Fala galera, aqui é o TheBan e no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo sobre o Vox e Tactics Isso mesmo galera, como você viu aí no título do vídeo, eu vou testar aqui um time topzera das galáxias Um time que vale galera em torno de 20 mil reais Isso mesmo galera, eu não sei se o valor é esse mesmo total, mas é por aí tá, é por aí Se você quiser um vídeo específico, detalhado sobre como montar um time, como comprar os personagens do Vox Como comprar os itens do Vox, quanto gasta pra você montar um time razoável pra você conseguir lucrar bem Quanto que ele vai farmar por dia, como que vai ser o drop de itens Se você quiser um vídeo detalhado sobre isso, comenta aí embaixo galera que eu trago pra vocês, beleza? Então esse vídeo aqui é uma parceria com o meu amigo Luciano Que inclusive foi o camarada que fez essa vinheta topzera das galáxias que você viu aí no começo do vídeo Beleza galera? E se você precisa de uma vinheta para o seu canal, uma vinheta para a sua empresa Se você precisa de uma vinheta em geral para qualquer situação Eu vou deixar aí o contato do meu amigo Luciano na descrição do vídeo Cola lá, fala com ele e combina que vai ser topzera das galáxias, beleza galera? Vamos aqui agora para a gameplay galera, para a gente testar a nossa comp, o nosso time de milhões Esse time aqui nós montamos juntos Lógico, o time é dele, é do Luciano, mas eu vou ficar jogando com esse time aí que vai ser topzera das galáxias Eu estou com essa responsabilidade de fazer esse time lucrar Será que eu vou conseguir galera? Comenta aí embaixo, vamos ver se vai ser topzera total, beleza? Tamo junto, é nóis E vamos que vamos Beleza, encontramos aqui uma partida Demorou um pouquinho, mas é isso aí servido, é nóis, tamo junto O time é Druida Chef E o nosso amigo Monk galera Vamos lá, vamos que vamos Tomara que venha aí um time razoável para bater de frente Se vier um Megazord, aí o Megazord é cruel Não dá para você bater de frente com o Megazord, né velho? Mas se vier um time razoável no mesmo nível que o nosso ali Dá para a gente jogar E eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, o cara veio aqui com o White Magic Um robô E um Black Magic E o Black Magic movimento 5, velho O Black Magic está forte dele Aí o Tom robou movimento 5 também 5ms E o White Magic 4ms Meu time ainda é 3ms Eu estou em busca de uma rena, tá galera? Com a rena eu consigo ficar 5ms Isso aí vai melhorar o movimento aqui do time Então se você tem uma rena para alugar Ou para vender, galera Entre em contato aí Link na descrição do meu Telegram, tá? Vou deixar o link na descrição aí do meu Telegram Se você tiver rena para a gente Ou para a venda, galera Entre em contato aí Que a gente vê o que a gente pode fazer, beleza? Que eu estou precisando bastante, velho Porque o meu time está movimentando pouco Com a renda ele vai movimentar para cá Caraca, isso aqui melhora demais, velho Então bora lá Estamos aqui com a Druida A Druida A Druida é suporte, né cara? O que eu gosto da Druida Que ela é suporte e ela é ataque, né? Então vamos botar aqui Não vou botar ela muito na frente não Porque tem um bonitão ali do Black Magic dele Mas eu vou vir para o lado de cá, ó O Black Magic dele está aqui O White Magic dele está ali Dá para ganhar, velho Dá para a gente ganhar de boas Eu posso colocar o meu Monk aqui E já começar a dar o Evade, né? Que o Evade é o... O principal dele aqui Mas não sei se eu dei o Evade agora, cara Não sei mesmo Só que o Black... O Black Magic dele é M5, né? Então vamos botar Vamos dar Evade aqui Porque senão ele pode vir aqui E tacar com medo em todo mundo Eu não vi quanto que é o MP do Black Magic, claro É, dá para ele dar dois cometas, ó 274 Ele buffou Ele tem que tomar cuidado com o Black Magic dele Porque embora ele seja muito forte Ele só tem 169 de vida, né? Se ele encostar no meu time aqui Já era para ele numa rodada Todo mundo dando dano nele Eu acho que eu já consegui eliminar Esse Black Magic dele aí Em uma rodada só O personagem dele que vai aguentar A mais pancada aqui É esse robô Né? É o robô 248 Mas dá para também Eu acho que Uma rodada Duas rodadas Para a gente eliminar esse robô aí Ele tacou o Black Magic dele lá para trás O cara vai se esconder mesmo Ele quer que eu gaste A minha mana, né? Do meu Monk aqui Mas eu tenho três Evades Então Nem sonha Nem sonha Eu vi Black Magic Eu vou para cima aqui Com ele aqui Com o nosso Chef O Chef, cara Era o personagem Que eu estava Quando a gente estava montando o time Eu fiquei muito na dúvida Até perguntei no Discord Do Vox Pegar a opinião da galera lá Eu fiquei muito na dúvida Se eu pegava o Chef Ou se eu pegava o Randy, cara Fiquei-se muito inclinado Até Pensei assim 80% do Randy E ficou 40% 80% não, né? 80% por Randy 20% por Chef Mas, cara Pense no boneco bom Pense no boneco Eu estou gostando de jogar Esse Chef aqui, cara Muito bom mesmo Lá vem o cara Com o Black Magic dele Avançou Aí vai ser Topzera total Porque ele vai apanhar agora Só que o robô Deu o resto para ele, ó Eu não sei até que ponto Que ele vai apanhar, cara Porque Ele está Um turno na frente, né? Ele vai apanhar aqui De qualquer forma Porque eu vou tacar O druida nele Deixa eu ver até onde vai O ataque do druida Ó, se eu ficar aqui Eu já consigo pegar ele Então, bora Só vamos Vou ficar bem aqui Está com o ataque do druida O druida está com o ataque forte, ó Mínimo 31 Máximo 66 Foi no 45 Foi no meio termo Beleza E aqui eu já posso eliminar O Black Magic dele, né? Ele já perdeu o resto Então, show de bola Vou botar o meu bom aqui para cá Vou dar aqui um soco Topzera total nele aqui, ó Mínimo 59 Máximo 78 E eu acho que ele vai de base Vai de base Que meu chef aqui Vai eliminar ele agora Ele vai perder O personagem mais forte dele, cara Ó, se eu der o ataque normal Vai dar 37 a 72 Eu não vou correr o risco De deixar esse cara vivo, né? Porque ele tem o White Magic O White Magic dele pode Recuperar a vida dele quase toda, velho Então vou aproximar o meu chef dele aqui, ó E esse meu ataque aqui Eita, priula Esse meu ataque aqui É, vai ser esse aqui, cara Tomara que pegue aí 750 Que é o meio termo Vai, pega Não pegou, cara Ficou faltando 4, velho Mas deu confuso nele, né? Só que o White Magic dele Vai recuperar a vida, né? Com certeza Se ele não já tiver quitado É, eu acho que ele quitou, hein? Eu acho que estou jogando com o bot já Então a partida já está ganha, galera O cara quitou Melhor para mim Está dando um lagzinho aqui, ó Na movimentação dos personagens Eu acho que é porque a gravação E o jogo é pesado Então é isso aí Mas o cara quitou, cara A partida já está ganha, então A partida está ganha E free se o jogo não bugar Se o jogo não me trozlar Aí a partida já está ganha, ó Estou jogando contra um bot Eu acho, né? Só pelo fato do White Magic dele Que não ter curado o BM dele, né? O Black Magic Por isso que eu estou achando isso O que eu posso fazer aqui, né? Eu vou Ou eu mato o Black Magic dele Ou eu curo o meu Chef Como eu não quero Eu vou curar o meu Chef, cara Não gosto de ver ele congelado, não Vou usar essa skill aqui Aquela da Red, hein? Vai tirar o Ice dele E vai dar o Cleanse, né? O Cleanse O Regen Ele vai ficar regenerando a vida A cada turno, né? Muito boa essa skill dele aí Druida é muito top, cara Vamos lá O Monk Eu posso eliminar ele aqui Ou eu posso já começar a atacar o robô Ou atacar o White Magic, né? Acho que vou atacar o White Magic Que é mais fraco E deixar o robô por último E com o meu Chef Eu vou matar o BM dele, né? O Black Magic Dá o Spirit Punch aqui, ó Toma No meio das ventas Agora com o meu Chef Olha por que eu gosto do Chef, cara Olha a área de ataque dele O cara está bem aqui E ataca quase o mapa todo, velho Isso aqui ajuda demais Então vai de base agora, ó Toma Foi de base agora O Black Magic dele Que é o personagem mais forte Que ele tinha, né? Acho que por isso que o cara quitou O cara viu que ia perder o Black Magic Aí já era Eu posso movimentar ele pra longe Porque ele ataca muito longo, velho E isso aqui É muito bom Beleza Ele tentou recuar ali O White Magic dele Mas não vai dar bom não Tá 3 contra 2 Meus personagens Tudo com Life cheio Praticamente Tá com menos Life Ele tá com Regen Regenerando vida É tudo Tudo Beleza O robôzinho Deu aí um ataque Violento na minha Nunca Me respeita, robô Aqui eu não sei Se eu consigo atacar O White Magic Eu acho que eu não consigo Mas eu vindo pra cá Eu acho que eu ataco o robô Nem calculei ali É, ó Toquei o robô, ó Foi por um Quadradinho Pra atacar o White Magic dele Beleza Toma aí, robô Esse meu arco aqui, galera Ele dá stop, tá? Pena que dificilmente Eu consigo dar stop com ele Quando é contra mim Tudo pega, né? Mas quando não é Contra mim Pega stop Pega ice Pega terra Pega tudo Agora Proximo ele aqui, ó Toma nas ventas Caraca, velho Que soco forte Será que ele ataca daqui? Acho que ele não ataca daqui, não Eu preciso ir dois quadrados, ó Daqui eu ataco Daqui eu acho que eu ataco também É, eu acho que daqui eu ataco, ó Esses personagens aqui Com a renda, velho Já era, viu? Toma Toma no meio das forças Foi de base agora White Magic Agora vamos pro robô, né? 3 contra 1 Robôzinho dele 5ms Topzera Desmovimentação aí Caraca, velho Pegou freeze ainda Esse robô é perigoso, viu? Cadê o freeze no meu Druida, velho? Daqui eu não consigo atacar, ó Vai ficar faltando um quadrado Caraca, dois quadrados, né? É, vamos defender Beleza, o robôzinho dele aí Não dá pra fazer mais muita coisa 3 Só que o máximo que ele pode fazer É eliminar minha Druida, né? Se Ele não baixar o turno dele Opa, quase Olha lá Elimina minha Druida aí Não vai nem conseguir eliminar, não Acho que não consegue, não 70 É, o máximo que ele pode dar é 73 Beleza Acordou minha Druida aqui Não vou nem curar ela, não, velho Eu vou Atacar ele, né? 1, 2, 3 Daqui eu já consigo atacar Vou vir pra cá Consigo atacar também, ó É 3 quadrados pra frente Mais um, ó Deu certinho Foi no último Ó, deu stop, velho Olha aí, quebrando meu argumento Quebrando meu argumento assim Eu gosto, viu? Pode quebrar à vontade Agora, eu não sei se meu soco Boladão vai pegar daqui Eu acho que pega Se eu utilizar como Skill, né? Split Punch Spirit Punch Eu acho que pega Se eu usar o ataque normal Não pega, ó Mas usando como skill Pega Vou usar essa aqui Gasta só 25 MP Toma no meio das ventas O robô Agora eu acho que o meu TF consegue eliminar ele Ó, não sei se consegue Atacando de longe 32 a 61 Eu não sei se consigo me aproximar Consigo, ó Me aproximo aqui E vou usar a skill dele Que é forte pra caramba, velho Essa skill aqui, ó Stick Cup Gasta 70 Olha aí Mínimo 76 Máximo 101 Já era Só pegar e foi Ainda tirou o capacete dele E é isso aí Conseguimos aqui uma vitória Top 0 O cara quitou lá no começo, né? Quando viu que perdeu o Black Magic E nós ganhamos aí 1.107 tokens Os personagens são 3 raros, ó E é isso, galera A partida durou 11 minutos E é nóis Beleza? Topzera total essa partida Espero pegar mais partidas assim Que os caras quitem no começo da partida Que aí fica melhor pra mim, né? E galera, é o seguinte Se você ainda não criou sua conta na Binance Aqui nós estamos agora com a parceria com a Binance Clica no link da descrição Que eu vou deixar aí Se você ainda não criou sua conta na Binance Pra você criar sua conta E você vai ter alguns benefícios Que depois eu vou fazer um vídeo Sobre esses benefícios que você pode ter Criando sua conta através desse link Que tá aí na descrição Beleza, galera? Então é isso É nóis, tamo junto Falou, valeu e fui!